Fala galera, beleza? No vídeo hoje estamos aqui de volta com mais um vídeo pra vocês Mais um videozinho de oferecimento do Leonardo Ferreira Gameplays aqui no canal, né galera? Ele fez mais uma população com os meus maiores Rages Então muito obrigado aí, Leonardo, velho, ele postou lá no canal dele Não deu tempo nem de eu perguntar pra ele se eu podia colocar no meu canal Mas toda vez que eu pergunto, galera, ele fala que pode, então eu tô acreditando que vai Já que também que os vídeos são meus, no caso, né? Ele só fez uma ediçãozinha lá com os meus vídeos, edição foda no caso Com os meus vídeos, então acredito que não tem problema Então valeu, Leonardo, aí pelo vídeo, cara, muito obrigado Tô deixando o canal dele na descrição, galera, quem quiser dar uma olhada lá no conteúdo dele E vamos ficar aí com o vídeo, ficou muito engraçado, espero que vocês gostem Vamos bater aí, vamos tentar bater mais de mil likes? Confio em vocês, galera, eu sei que vocês conseguem Bora pro vídeo, galera, tamo junto Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau, tchau Não! Ah não jogo! Não! Não! Por que, velho? Por que, mano? Vai! Ah! Melhor sub do jogo lá, aquela... Ah, capotou! Ô, velho, até aqui, mano! Ah, até aqui no Midnight Club, velho, os caras capotam, mano! É nossa, é nossa! Nossa, mano, difícil, velho, difícil! Meu Deus! Ah não! Ah não! Olha o que que eu fiz! 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 Cara! Cara! Olha a minha capacidade de fazer merda, mano! Olha isso, cara! Ah! NÃO! 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 Ô, mano, tem que acontecer isso, né? É padrão, velho! Aqui, ó! Será que eu vou por aqui? Será que eu peguei o caminho certo? Peguei o caminho certo! Foi bom! Foi bom! Não! Foi bom! NÃO! 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 Ganhei! Nossa, mano! Não faz isso comigo, não, jogo! Não, mano! Eu vou morrer do coração! Antes do Natal! Não vou bater em nada, por favor! Alô! 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 Tá com cara de bravo, tá nervoso, tá? Fica aqui a ser não! Qualquer coisa! Última volta, hein! Tem que fazer essa volta aqui perfeita! Ah, não! Eles estão chegando, velho! Vamos pra cá, ó! Aqui pra fora! Que que é isso? Eu peguei o caminho errado! Ah, não! Peguei o caminho errado! Não tô nem acreditando, velho! Estou 280 por hora e o cara tá me marcando ainda! Vou perder! Ah, não! Ah, não! Ah, não, velho! Sério mesmo, cara! Sério! Depois desce eu paro! Ah, para, velho! Para! Não! Ai, ai, ai! Não! Velho, eu só faço cagada! Toda vez eu só faço cagada, mano! Táxi! Táxi! Não! Ô, seu bosta! Entra aí, ó! No banco de trás do carro, velho! Que saco! Não tô querendo roubar o carro, não! Ah, agora ele não vai querer me dar carona mais! Ah! Ô, Nico! Seu burro! Seu burro! Fica você, táxi, ó! Táxi, vem cá! Eu quero... Eu quero fazer uma viagem! Eu quero fazer uma viagem! Mentira! Me dá esse táxi agora! Seu bosta! Vamos ver se a gente consegue! 88 metros, velho! Nossa! Olha o flip! Olha o... Esperar de todo jeito? Ah, não! Polícia, não! Olha isso! Ah, não! Ah, ô, galera! Não! Não! Eu tô em quinto, mano! Vou perder, velho! Nossa, porra de... Vou perder, não! Vou ser humilhado! Ah! Que toda hora... O meu controle é muito ruim, velho! Meu controle é muito ruim, cara! Ele aperta as ônibus sem querer! Ele aperta as ônibus sem querer! Capotou! Não capotou! Não capotou! Não capotou! Mas quase capotou! Meu Deus, cara! Todo carro agora comigo capota! Vocês ficam fazendo uma cumba comigo aí no chat, mano? Não! Perde o controle aí! Olha lá, galera! Ele me fez perder o controle! Ele que me fez perder o controle! Ele que me fez perder o controle! Seu bosta, velho! Vocês viram isso, galera? O Zonda tava sambando na minha frente! E ele que me fez perder o controle, cara! Eu ia ganhar isso aqui, mano! Mano! Já foi efetuada a coleta, mano! Só entra aí, né? Mano! Vou te atropelar! Eu não quero a f*** aqui! Deixe-me a f*** alone! Ah! Ah! Eu não tô nem acreditando que deu! Que eu já ia ficar louco aqui da minha cara, mano! Meu Deus do céu! Tô com vontade de dar um tiro nesse viado aí, cara! Pelo amor de Deus! Nada contra, galera! Só uma referência mesmo! Muito obrigado! Muito obrigado pela viatura! Bom que eu não precisei fazer muito esforço não, galera! Já arrumamos! A viaturazinha tá na mão! Nossa! Capotei! A viatura capotou, mano! O teclado eu gostei! A qualidade do teclado eu gostei e é boa! Eu arriscando a ser preso! Ai, meu Deus do céu, velho! Vai, caralho! Ai, cara! Só desliza, mano! Vou ser preso ainda, galera! Eu fui preso! A viatura do teclado eu gostei! Não! 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 Por que que você capotou? Ah, mano, não dá pra jogar, galera Eu desisto de jogar esse jogo Não é pra mim isso aqui, não, mano Não é pra mim, eu desisto Entendeu? Já era, já, já era Ah, não, mano Por que que você tinha que virar ali? Hein? Por quê? Por que que o senhor tinha que virar ali, meu amigo? Me fala só o porquê Você não tinha nada pra fazer ali, mano Apresento pra vocês o perdedor de controle, galera É o Supra Ah lá Nossa, velho Que raiva Que raiva que isso me dá Não deixa bater mesmo Não deixa bater, mano Ah lá Por que que você tinha que virar ali, meu amigo? Nossa Ai 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 Nossa Se fode aí, seu merda Ó, por que que ele não parou na rosca lá do caralho? Filha da puta Por quê? Ah, não Toma essa merda Ó, caralho Fica Ai, morreu, velho Tem gente que ia ficar puta aqui já O cara não parava nos negócios Filha Onde que tem lugar pra despistar rápido essa merda? Ai, tem mais Tem mais, cara Ô, vai tomar no cu Jogo ridículo Vai, cara Vai Caralho, velho Vai tomar no cu Não, agora fodeu Toma, filha da Nossa, cara Ô, que jogo escroto pra caralho Isso não acontece nem a pau Quando eu vou jogar no No modo Na campanha lá Do meu peru Que beleza Eu tô puto, galera Também que eu ia gravar Na verdade eu ia gravar Call of Duty Online agora, cara Eu ia gravar um tanto Tipo, eu ia gravar um tanto De comentário ao vivo ali, cara Mas minha internet caiu E até agora não voltou Caralho Até agora minha internet não voltou, velho Eu olhei ali o modem agora Tá intermitente o modem Que bonitinho minha internet, cara Vai se fuder É por isso que eu tô mais puto que o normal Que eu já fico puto naturalmente Mas caralho, velho Eu já ia gravar a COD agora Nessa merda A internet caiu, velho E tá até agora Tem mais de duas horas Que tá caída essa merda, velho A internet já me paga caro Caralho, velho Vai se fuder Tudo é uma merda Tudo é uma merda Vamos lá Vai passar um filha da puta Em três Dois ele vai me ver Eu Agora eu quebro esse jogo O que que foi? O que que foi? Agora eu quebro esse jogo Que ridículo Não Isso aqui não merece ser jogado, não, velho Não merece Não merece ser jogado Isso aqui é ridículo Isso aqui é fazer hora com a cara das pessoas, velho Isso aqui é fazer hora com a cara das pessoas Ih, ó Tá vindo outro, cara Corre, filha da puta Que carro lixo, mano Cê tá louco, cara Como que pode um carro ser horrível desse jeito? O carro não acelera, velho O carro não acelera Ele não tem primeira Ele não tem terceira Ele não tem macho nenhuma Você quer me fuder desse jeito? O jogo, filha da puta O jogo produzido por gente babaca Eu tô bravo Olá Vocês viram o que aconteceu? Vocês viram o que aconteceu nesse exato momento? Como que um jogo mal feito pode prejudicar a vida de um cidadão? Vocês viram realmente o que aconteceu comigo agora? Eu passei em cima do bagulho Deu aquela corticina de passar Ô, bonitinho e tal Vou sair da corticina em cima de um negócio de furar o pneu Ai, galera A gente continua no próximo episódio, cara Eu não vou continuar jogando essa porra agora Eu não vou Eu sinto muito Eu sinto muito Transcrição e Legendas Pedro Negri